Lady Gaga e a Liza Minnelli me choram Boa noite meu povo, estou eu aqui vestido de gala Porque hoje é dia de Oscar Então assim, vou pedir licença a vocês Porque a TNT está transmitindo Falta um prêmio, um prêmio de melhor filme Teve barraco no Oscar, teve tapa na cara Foi o verdadeiro Big Brother Brasil Um esmerdiamento danado Então assim, hoje eu vou falar de Oscar Hoje eu vou falar de informação de Paredão Também é maravilhosa Mas assim, saindo esse resultado de melhor filme Eu vou ter que sair daqui durante um minutinho Só para postar no Twitter e eu volto, tá? Então assim, temos agora ali na TNT Lady Gaga e Liza Minnelli Foi de verdade, gente Vou até mostrar uma fotinha aqui Olha isso O Will Smith deu-lhe um tapa na cara do Chris Rock Porque ele ficou debochando do cabelo cortado da mulher do Chris Rock A Jada Pinkett Smith E ela está careca porque ela sofre de alopecia Que é um problema de pele, entendeu? Não foi porque ele estava sem fazer nada Acabou que o Will Smith estava de saco cheio dela Gente, era esse tapa que eu tenho vontade de dar na cara De meio mundo Dentro do BBB, aqui fora Foi maravilhoso E assim, acabou que o Will Smith ganhou o prêmio de melhor ator Ficou meia hora discursando, chorando E pedindo desculpa à academia Vai dar uns remelechos lá sim, viu? Vai dar uns desmorneios Gente, minutinho Eu estou torcendo muito por ataques de cães Mas acho que vai ganhar no ritmo do coração Ai, vai logo, Gaga Fora Lucas de Leonete Moura Vou falar já, já Meu povo, aguenta um pouquinho No ritmo do coração Acaba de ganhar o Oscar No ritmo do coração Ganhou o Oscar de melhor filme Que coisa broxante Gente, volta um minuto, por favor E olha, mais um momento histórico Do Oscar Pela primeira vez Um filme de uma plataforma de filme Acaba de ganhar Filme do ano Até então, apenas um estúdio Centenário Estúdio clássico Tinha levado a essa categoria Pela primeira vez Na história Nós vemos aí um filme de plataforma de filme E eu achei muito bonito O público aplaudindo Como os furtos aplaudem Que é por esse gesto das mãos Obrigado, Academia Broxei total, gente Broxei total Então, vamos falar um pouquinho do Oscar Ganhou agora o melhor filme de 2021 No ritmo do coração É... Um filme muito bonito Tá sem áudio? Não, eu tava... Eu não estava aqui É... Ah, o abraço de urso É, Leogêne Abração É, pois é O ritmo do coração Levou o prêmio de melhor filme É um filme bonito Com um elenco realmente muito bom Mas é um filme tão banal Que eu já vi mil vezes Na sessão da tarde Mil vezes Eu já vi no ritmo do coração Mil vezes a sessão da tarde Eu vi Eu chorei Eu gostei Mas nunca vai se comparar A Ataque de Cães Nunca, nunca, nunca Pelo menos A Ataque de Cães ganhou Ah, é de gala Porque eu tô no... Hoje foi dia de Oscar, né? É... Venceram também Pelo menos A Jane Campion Sabia que a Jessica Chastain ia ganhar Mas eu também não gostei Eu queria que a Nicole Kidman tivesse vencido Ganhou também A Jane Campion Pelo menos A Jane Campion ganhou Por Ataque de Cães Mas o filme mais premiado da noite Foi Duna Que levou cinco prêmios Cenografia Montagem Efeitos especiais Som E... Qual foi o outro, Dudu? E... Efeitos especiais É... Achei pouco Para o Scooby Paredão Foi defender a Lina E Lina é uma cobra KKKKK É... Oi, Silvia Bernardo Então, assim Tivemos Jessica Chastain Vencendo como melhor atriz Pelos olhos de Tammy Faye Tivemos o Will Smith Vencendo como melhor ator Por... É... Como é que é o nome do filme? King Richard Criando Campeões O melhor ator coadjuvante Foi o Troy Kotsur Também no ritmo do coração Ele é um ator turco Realmente surdo-mudo E a melhor atriz coadjuvante Foi a Ariana DeBose Por Amor Sublime Amor Então, assim Foi uma premiação Bastante Previsível Se não fosse O barraco do Will Smith Que aconteceu o seguinte O insuportável Do Chris Rock Que eu já estava Detonando ele No... No... No Twitter Não parava Eu detesto as gracinhas Que as pessoas acham Que para fazer graça Tem que agredir os outros Tem que ofender os outros A palhaça Inclusive da Amy Schur Estava fazendo graça Com a Christine Dunst Dizendo que ela era figurante E etc Eu achei E aí aconteceu O Will Smith Ele estava anunciando Melhor tapa Venceu o melhor ator Melhor tapa Estava anunciando uma categoria Eu não lembro nem Qual era a categoria Que o Chris Rock Estava anunciando Chato pra cacete O Chris Rock Ele estava Anunciando Eu acho que eu nem anotei Ele estava anunciando uma categoria Começava a fazer piada Fazer piada Fazer piada E fez uma piada Do cabelo Raspado Da Jada Pinkett Smith Que é a mulher do Will Smith O Will Smith se não aguentou Se levantou Chegou na cara Do Chris Rock E fez isso Escataplafit 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 Ô Tárcio Christopher Se eu sou o Will Smith Eu dou tapa na cara Agora Eu e o Poder Jorge Brasil Não vou me arriscar Estava passando Na TNT Eliane E também Estava passando No Globoplay Ah já Palominha Já dei Eu já tive uma briga De tapa na cara Uma vez Já tive uma briga De tapa na cara E quando eu era pequeno Eu levei um tapa na cara De uma pessoa E devolvi Já passei por duas situações Aí ele meteu a mão Na cara dele Não vai falar Da minha mulher não Seu arrombado E o Chris Aí ficou Olha como ficou O Chris Rock Nem acreditando Sabe o que é O Will Smith fez Ele voltou sorrindo Pra cadeira dele E ficou lá No transcorrer Da Da cerimônia Ele ganhou o prêmio De melhor ator E chorou muito Meia hora discursando Chorou Que ele é contra a violência Que nos tempos Que eles estão vivendo A violência Não deve acontecer Que a violência Blá 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 Sério Palominha E E aí chorou E pediu desculpa Principalmente Academia Ah já deve ter meme Se alguém tiver o vídeo Me manda Porque eu não filmei Quero muito ver isso E aí assim O Oscar foi mega Previsível Só ganhou Quem estava esperando Foi sério Pecares E se Graças a Deus O tapa De Will Smith Salvou A noite Foi maravilhindo Foi maravilhoso E o Will Smith Se algum dia Na vida Disse que não gostava De você Eu menti Te amo Te dedico Como eu acho Que ninguém mais Tá interessado Em nada de Oscar Vamos falar de Informação de Paridão O programa de hoje Ah tem o Me marca Shirley Me marca Por favor Vai falar Da mulher dos outros Tá pensando Quando vai ter Toma distraído Foi lindo Tatiana Foi lindo Lucinara Foi muito emocionante Um tapão gostoso Exatamente Zoiudo Isso é que é Primeiro mundo Exatamente Foi não Pelo que falou Foi uma treta combinada Pedro Medeiros Eu achei que era Uma mega treta Uma mega pegadinha Mas o Will Smith Chorou muito No discurso dele Pedindo a academia Pelo destempero Se tudo Foi uma treta O tapa na cara O tapa na cara E o choro dele Aí eu já não sei Mas hoje Até eu ir dormir Eu vou ficar feliz Com a treta Real Eu acho que finalmente O Will Smith Ganhou o primeiro Oscar Sim Foi o primeiro Oscar dele Foi indicado Outras Duas ou três vezes Mas pela primeira vez Passada Nunca perco Oscar Justo Esse eu não vi Pois é gente O Will Smith Salvou o Oscar Mirelli Salvou sim Se eu pudesse sair dois Eu queria que o PA E o Scooby saindo juntinhos Pegasse sua malinha E saia de fininho Ih gente Mas eu acho que Lucas Vai sair com uma boa rejeição Viu Posso estar enganadinho Da estrela Ficou um clima delicioso No Oscar Gente Foi maravilhoso Desde que Faye Dunaway E Michael E Warren Bates Erraram o nome Do prêmio De melhor filme O papel que eles receberam Estava errado Estava trocado Era o melhor filme Estava escrito A melhor atriz Que havia sido A Emma Stone Por La La Land Então o Warren Bates Abriu e ficou assim Gente Ele ficou Faye Dunaway Paciente Pegou da mão dele E falou assim Ah And the winner is And the Oscar goes to La La Land E aquela coisa Aquela confusão O povo do Oscar Enlouquecido Entraram Sopraram na mão dele Não Quem ganhou Foi Gente Esqueci o nome do filme Que ganhou Um filme lindo Mas eu esqueci o nome do filme É E aí Foi aquela comoção O Warren Bates Desculpou A Feidana E ficou puta Com vergonha Saiu do palco No ano seguinte Eles apresentaram Mais uma vez O prêmio de melhor filme Para fazer uma troça Do que aconteceu Foi Foi lindo Um rebosteio Maravilhoso Oi Rosana Maria Pinho Ribeiro Tudo bom Shirley Sampaio Um tapa Daquele ser combinado Gente Pois é Eu espero Que não seja A Jesse Botou em quem Tive a impressão De que ela botou No slow Não A Jesse Botou No No Scooby Por isso que Scooby Foi paredão Com os dois pontos Então vamos falar Do programa de hoje Obrigado Shirley Vamos falar Do programa de hoje O clima da casa do BBB Natália Toda festa Arruma uma treta Para brigar com alguém Pois é Vou começar por isso O Oscar rendendo mais treta Do que BBB Menina Foi tão maravilhoso Isso Eu estou com saudade Da revista Estou com saudade Da revista Quando eu sair daqui Vou ter que postar Esse rebosteio também Eu amo loucamente O Will Smith Um mito maravilhoso Sim, sim, sim Estou vendo que PA e Scooby Já estão arrependidos De ter dado Para a Lina Diz a Nath Doari O Will tem classe Foi tapa e não soco Exatamente Foi lindo Foi chiquérrimo Perdi a live de ontem Que houve sobre BBB Liderança desperdiçada É, Shirley Na verdade Não foi uma liderança Desperdiçada Aconteceu O que todo mundo Já estava imaginando A partir do momento Que o PA ganhou O O anjo E imunizou O tutu da padaria A Lina Se sentiu Sem opção E indicou A PA Ela disse Que até nesse momento Que eu estou falando Em quem eu vou indicar Eu estou me sentindo Em dúvida Mas eu não tenho Outra alternativa Eu não acredito Tinha alternativa Sim Botava o Cusão do Eli Entendeu Não tinha necessidade De botar no PA Eu acho que a Lina Se queimou A toa Porque o que Eu já estou recebendo De mensagem no Whatsapp De gente reclamando Que ela está com ódio Mortal da Lina Eu acho que ela Se queimou a toa Podia ter tranquilamente Botado no Eli Queria muito ter visto Esse tapa Lourdes Alcântara O programa Vai ficar no Globoplay Eu acho Entra lá no Globoplay De qualquer maneira O TNT Canal TNT 108 Ou 508 Vai reprisar o programa Amanhã de manhã Eu acho que as 9 da manhã Confirma E de qualquer maneira O vídeo daqui a pouco Está espalhado tudo por aí Já tem no Twitter E aí Ela votou no PA Fazendo um discurso Assim bonito Emocionado E pensando assim Eu estou fazendo isso Mas eu vou me Me furumfar Ninguém vota Natália Porque será Diz a Almerize Mirelle Mirielle Fala Quem sabe O Will Smith Volta o ano que vem Dar um soco Ai seria lindo Eu estou de smoking Por causa do Oscar É meu smoke Eu só tenho esse Então vocês vão me ver Muito com ele ainda Lucas sai fácil Com certeza Tatiana Costa Eu acho que não tenho A menor dúvida Não Eu queria o Lucas Entre os 3 Que disputaram A prova Bate e volta Eu estava esperando Que o Lucas Fosse paredão Sim Os efeitos de Duna São maravilhosos São merecidos Eu só acho que Duna Os únicos prêmios Que Duna ganhou Que eu fiquei meio assim Foi montagem Que eu queria Que tivesse vencido Ataque de Cães E fotografia Que eu queria Que tivesse vencido Ataque de Cães também Os outros foram maravilhosos Chorei agora Vendo a Liza Minnelli Ah Luiz Valdez Foi lindo né Oi Flávio Romero Andrade Bom dia querido E os meninos Dando lição de moral No Arthur Amei Mesmo a besta do PA Ainda deu colar Pra ele assim mesmo Patrícia fala Pra mim Fora Scooby O que ele fez Foi caridade Ai não peguei minha água Railda Ribeiro Lucas Foi ao paredão errado Infelizmente vai sair Ainda mais Eslo que vai sentar Perto deles Verdade Gosto da Lina Mas ela foi infeliz Indicar o PA Diz a Rita Adorei a bofetada Na cara do Chris Rock Eu amei também Lina Ingrata C.L. Barreto Saudade da revista Vim no Instagram A homenagem Que fizeram o Pantanal Ficou bonito Foi a novela Inesquecíveis Que fez Oi Eva Modas Bom dia Não gosto de nenhum Fora PA Diz Elane Cris E Michel Alistar Chegou tarde O que você achou do paredão Estou comentando agora Que eu fiz um pré comentário Michel Sobre o tapa na cara Que o Will Smith Deu na fuça Do Chris Rock Ao vivo no Oscar Eu voltei agora Então assim A Lina indicou O PA Fez um discurso Assim nervoso Porque eu acho Que ela sabe Que ela fez cagada Não Eu quase Luciana Eu levei um susto Tão grande Mas eu achei Que era pegadinha Por isso que eu nem Postei nada ainda E a Erika da Costa Mandou uma mensagem Agora todo mundo Não odeia mais o Chris Amo o Chris Tinha o Eli Gustavo Diz a Zina Souza Tinha sim gente Exatamente Tinha Eli Tinha Gustavo Tinha gente Para ela votar sim Não tinha necessidade Depois do tapa O Chris não falou mais nada Não Que o Chris foi só Entregar um prêmio Ele estava entregando o prêmio Foi sacaneou E o Chica Tá pluf Aí o Will Smith Voltou a festa Continuou como se Nada tivesse acontecido Que gente chique Assim Gente chique se estapeia Acaba e volta Acabando para o seu lugar Pobre é quem se rasga Aí arrasta a cara No muro com chapisco Xinga Cospe Taca alguma coisa Entendeu? E fica gritando Horas É assim Arthur está se vitimizando muito Fingiu do emocionado No confessionário Ai que fritinho Eu votaria no Gustavo Diz a Real Feliz Se eu tinha exatamente Lina e Lina tinha o Eli O Lucas e a Jess Não Ela não ia votar Nem no Lucas Nem na Jess Mas ela tinha o Eli E tinha o Gustavo Para votar Exatamente Elisa Macedo Tinha o Gustavo Para votar Esse momento Está na fúria Discordo Lina tem visão De acabar com a Disney Mas Não foi esse O que ela quis fazer Zé Davi Se ela tivesse dito isso Gente Olha só Por mais que eles tenham Me dado O prêmio A liderança Eu quero acabar Com esse trio Porque eu acho Esse trio muito forte Então mesmo Coração partido Eu tenho interesse De tentar tirar Um dos três Eu vou no PA Seria mais digno Do que ela dizer Não tenho opção Isso eu achei muito ruim Ela devia ter sido Masha Sabe Masha que eu digo No sentido de força Para ter botado Em outra pessoa Obrigado Regina Obrigado Regina Gazali Obrigado E a novela Pantanal Que você fala Tal de malícia Eu falei muito Muito sobre a novela Pantanal Na minha live Que eu fiz ontem E hoje Eu repostei Procura Aqui no meu feed Que eu postei um vídeo Falando só de Pantanal Está tudo ali Mas a expectativa É gigantesca Tenho certeza Vai ser uma novela Muito bonita Apesar de nosso amigo Zoiudo Dizendo que vai flopar No segundo mês Então muito bem Maria José Graças a Deus Então olha só Gente Para eu não ficar Falando sozinho Vou ter que dar um pulo Aqui tá Porque senão Travando muito Eva Modas Gente está travando muito Para todo mundo Tá Eva Modas Faz o seguinte Entra e sai da live Por favor Não tem um coração subindo Mete o dedo no coração Gente Deixa ser preguiçoso Pessoas Vocês são tão bons Agora sim Casos de família No Oscar Foi lindo Tadeu ficou inorvoso Por algum motivo Nem deu os 30 segundos Gente Eu não entendi O que aconteceu Eu vou falar da votação Já chego nisso Zoiudo fala Jorge Smith foi errado Em um ponto De não ter metido a mão Nos dois lados Da cara do Chris Eu tinha metido Os dois lados Para ficar igual Ah é verdade Eu acho que Tapa bom é assim Com as costas da mão E depois Devolver Isso E como eu gosto Dos números Impre Dava mais um Com as costas Assim É Deixa eu ver Peraí Pra mim Pantanal não dá 15 capítulos A flopa Não eu acho que pelo menos A primeira O que aconteceu Tá travando Não tá travando Gente Quem estiver travando Entra e sai de novo Por favor Mas volta Por favor Obrigado Michel Assim Não sei Menina Não sei te responder isso Adriana Cristina Mas vou chegar lá Então assim Ela votou no PA O PA fez cara de paisagem Do tipo Já estava esperando E aí Começou a votação No confessionário Jorge nunca mais falou comigo Boa noite Valera Paixão Meu amor Falo sim Com você sempre Amiga É que as vezes Eu tenho que pular Pra poder acompanhar O que vocês estão Escrevendo em tempo real Senão eu fico doido No confessionário PA votou em Lucas DG votou em Lucas Scooby votou em Lucas Arthur votou em Lucas Gustavo votou em Lucas Primeira vez na vida Que o grupo dos meninos É Vota juntos Não satisfeito Eli votou em Lucas Eli traíra né Aí já com seis pontos Já estava lindo lá O Lucas Indo para o Edão Eslo foi no DG Lucas foi no Eli Nath e Jesse Foram no Scooby E como iam dois Para o Paredão Foi o Lucas Com seis votos E o Eli Com o Scooby Com dois votos O Atadeu explicou Que o Eli Que o Lucas Tinha o poder do contra-golpe E ele puxou o Eli Foram fazer a prova Bate e volta Lucas, Scooby e Eli Pantanal vai pegar Época de frio Aumenta e bope na TV De Estácio Christopher É Tá travando muito Gente, tá travando muito Ou não tá Por favor, alguém fale Que qualquer coisa Eu tiro do Do Wi-Fi E boto no 4G É Ou então Entra e sai Quem estiver travando muito Só pra me dizer Jorge Lupita Nyong'o Ficou horrorizada Com a bofetada Ela tava na frente do palco Adorei Tinha dado um chute Nos ovos do Cris Adoro Ainda bem que Estava vendo o Oscar Ele não bebebe chato Eu tava vendo os dois Eu tava zureta Estourando as cabeças Gente Por conta disso Esse é um paredão Que não estou nervosa Porque o Lollipop Aislou Nem o Eli Estão no paredão Diz Eliane Vamos ter que aguentar O Eli Mais uma semana Sim, sim, sim Tá travando Gente, tá travando mesmo Tá tudo no sul Tá travando Arthur dizendo Que a Lina Deu um tiro no pé Porque ela deveria Ter votado um DG Já que ele Sempre coloca Ela como antagonista Monique Sam Eu acho Que O DG Teria sido A melhor opção também Melhor do que o PA Ela vive brincando Com o PA Ela vive fazendo Gracinha com o PA Então assim Eu acho que De todos ali Que ela pudesse ter votado A pior escolha Pra mim Foi o PA Sinceramente A Laís saiu Por não conseguirem Votar juntos A Tânia Souza Fora Lucas Chechelento E cabeça suja Fedorenta Deve ter até Badalhocas Do Forebe Jesus Queria o Eli Falso eliminado Mas o Lucas Vai sair Coitado Coitado do nada Mulher Coitado do nada Então gente Quem estiver travando Faz o seguinte Entra e sai da live Por favor Tá mas volta Não me abandone Não largue a mão Valéria Santos Paixão fala Pois o Lucas Burro Ficou Lá em casa Semana passada Ficou babando eles E tome Agora vai Levou o pontapé Obrigado Francisca Moraes Moraes não É Moais Ele é Zé Sempre votou no Lucas Porque ele não sabe Que o Lucas Sempre vota nele Até o voto do Lucas Aberto semana passada Ele combinou Com as meninas Uma coisa E fez outra Andréa Cajô Não tá travando Obrigado Andréa Pedro Medeiros Obrigado Já pra Seica Travou Então é isso Gente Pra quem estiver Travando Entra e sai Por favor É Tá travando mesmo Jorge Diz o Zoiudo É gente Eu não sei Que aí eu tô com medo De botar no 4G E dar uma treta O Zoiudo Já saiu umas 3 vezes É camiseta De homem da meia noite Daquele Só que a dele é verde Isso aqui é minha camiseta De gala E o Tutuzinho chorando Confessando Ai Então assim galera É Foram pra prova bate e volta A prova bate e volta Era uma prova boba Fácil Aparentemente fácil Mas que deu muito trabalho Pra eles Primeiro eles fizeram a votação O Scooby iria jogar primeiro Ele ia segundo O Lucas e terceiro Era uma coisa muito simples Uma prova de 5 etapas Não, não Na verdade 5 etapas não Mas era uma prova Que quem fizesse 5 Jogasse 5 vezes A bola Na caçapa Um jogo de basquete Estaria livre do paredão Começou o Scooby zerando O Eli zerando O Lucas zerando Na segunda Só o Eli fez ponto Na terceira Só o Eli fez ponto Na quarta O Lucas fez um ponto E na quinta O Eli e o Lucas fizeram um ponto Eu sei que tava 4 Obrigado Tênis Oliveira Tava 4 A 3 Pro Eli O Lucas podia ter definido Essa prova Mas aí ele foi E errou Eu torci pra ele errar Gente Eu confesso a vocês Que eu torci pra ele errar Ele foi jogar E Perdeu E aí teve mais rodada O Scooby conseguiu ainda fazer Três pontinhos Só que o Eli finalmente jogou Aí o Lucas empatou com o Eli Em 4x4 E aí Na rodada seguinte O Pedro Errou O Eli marcou Fez 5 E aí dependeria do Lucas Se o Lucas fizesse o quinto ponto Eles iriam Pra uma disputa Só entre os dois Só que O Lucas errou Com isso O Eli escapou Do Paredoni E deixou O namorado Da Eslo lá Tadinho Meu coração ficou muito sensibilizado Com o namorado Da Da menina lá Gente Foi muito triste Isso É O Gleice Kelly Fala A Lina poderia ter colocado A Natália Porque ninguém aguenta mais As duas Não tá Não estão se dando muito bem Gleice A Natália A Jess Não podia Por mais que elas briguem A Lina não podia Botar a Natália E se eu Um esmerdeio danado Aqui fora Muito maior Entendeu Então assim Eu acho realmente Que ela podia ter colocado Ou Eli Ou o Gustavo Arthur não tem moral Pra falar dos meninos Semana passada Ele botou em Laís Sabendo que ali É puxar o DG Pois é Jorginho Vou dormir amanhã Acordo cedo Pra trabalhar Beijo Valerinha Paixão Bom descanso Meu amor O homem da minha noite Tá aqui da minha terra Diz Eliane Ferreira Ah é Vou procurar Eliane Sobre esse homem da minha noite E aí Temos esse paredão formado Lucas Bissoli Gostou Luiz Valdez É minha camisa De 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 gala Está tão atochada No meu corpo Porque eu não estou podendo respirar Que ela cabia Quando eu tinha 18 quilos a menos Mas tudo bem Vestir ela assim mesmo Ai gente Vou espirrar de novo Você acha que o Gustavo Chega na final do BBB? Diz a Karina e Guerra Não Não foi a Karina e Guerra Não Foi a Karina e Guerra Não Não foi a Karina e Guerra Foi a Karina e Guerra Não foi a Karina e Guerra Ah foi a Daniela Rodrigues DL Doutora Daniela Rodrigues Eu acho que sim Tem muitas chances Aliás Está se o Cristo Está falando das Comadres Para variar Natália Bebe Na festa Rolou A maior confusão Porque Ela foi dizer Para a Lina Que Jorge Você vai assistir Espera aí Jorge Você vai assistir Pantanal Manhã O que é show Do final De um lugar ao sol Lucas Teodos Na minha live de ontem Eu falei Para caramba Do final De um lugar ao sol Falei igual Uma traca trica Está tudo lá Eu achei o final Decepcionante Na sexta No sábado Eu gostei Um pouquinho mais Eu me emocionei Um pouquinho No final No sábado Coisa de gente maluca Mas eu falei muito Sobre lá Dá uma olhadinha Na minha live No sábado Foi a última parte Da live Você está sem saco De ver a live inteira Ver a live só no final Falei bastante lá Tenho uma filha Cadeirante Saiu às 6h30 Para a escola Beijo a todos Ranilda Ribeiro Beijo Obrigado Bom descanso Uma semana maravilhosa Para você E para sua filhinha Estou bonito Obrigado Pela saúde Por mim Sai o Scooby Mas com certeza Sairá o Lucas Estou parecendo Com um pinguim Jorge Mas todo mundo Que bota o smoking Parece com um pinguim Né amiga Essa mesmo A ideia é essa Lina tinha que ter votado No Gustavo Diz a Manuela Parente Hoje só deu Oscar Exatamente Diz a Miranda Santos Valverde E acho que foi O Lucas sai O Lucas sai Pingente ali Arruda Ele sai Sei que a Veigade Fala O melhor da noite Foi o tapa Quase um soco Mais homens Assim que defende Sua esposa Exatamente Ele não Vou assistir sim Lucas Toda certeza Inclusive tem uma live Amanhã Com a Malu Rodrigues E o Gabriel Stauffer Seis horas da tarde Falando sobre A estreia de Pantanal Comparece na live Dá uma força Obrigado Sargento Manildo Obrigado André Cajor É noite de elegância Só tá os dois meninos No paredão Por conta do pãozinho Da padaria Que ficou se vitimizando Com cara de cu Dizendo que os meninos Colocarem no paredão Teve isso Mas na festa Antes desse babado Na festa A Natália Foi comentar Com a Lina Que ela tava desconfiada Que o Eli Estava contando Lá pros garotos Sobre a possível Possível voto Que a Lina Daria A Lina Ficou pé da vida E foi confrontar O Eli E falou Pro Eli Que A Natália Teria dito A ela Que ele estava Abrindo a boca Que ele é uma boca De sacola E estava contando Tudo pros meninos E aí o Eli Como sempre Ficou puto Ficou revoltado Porque as pessoas Ficam chamando ele De fofoqueiro E ele não é fofoqueiro Aí Eli Para Você é fofoqueiro Pra cacete E aí começou Um rebostei Começou uma briga Natália com Eli Eli gritando Com Natália Natália dizendo Que não queria mais Olhar pra cara da Lina Porque a Lina Expôs ela E aí a Jesse Se meteu na confusão Natália brigou com a Jesse A Jesse disse Que não aguenta mais Olhar pra cara da Natália Olha foi um rebosteio Delicioso Viu Que deu uma animada Nesse programa Que estava mais morto Do que vivo É O que será Do jogo da discórdia Amanhã A Natália estava Toda errada Diz a Gabriela Alves Você acha Que eu estou precisando De fono Gabriel Cantor oficial Se for Me passa o contato Sim Eu estou Com alergia Ainda E meu nariz Fica muito entupido Jorge Vi o babado Do Oscar Com o Will Smith Em pleno Ao vivo Vi Mostrei até foto Aqui Do Oliveto Abri a live Falando disso Oliveto Não vou falar mais Já falei bastante Mas vou mostrar a foto Só pra negar um pouquinho Sua vida Isso que é taplante Tânia Souza fala Esse BBB está tão cheio As páginas Devem ser os participantes Estão chatos Só coisa sobre Arthur Eu acho que poderia Acabar esse BBB logo E dar logo o prêmio Pra ele Calma amiga Que pode ter rebosteio Pode ter reviravolta Calma Jorge Já imaginou a Bruna Marquezine Passando o tapete vermelho Do Oscar Será demais Que dupla Que eu amo Anitta e Bruna Vou me cagar todinho Será Ano que vem Né É Não Aí deve ser Só em 2024 Porque o filme Estreia em 2023 Então Caso tenha Algum Algum Evento Só em 2024 O Peaxi está no paredão Porque imunizou o Arthur E o Ilana e Pedro Foi Foi isso também Gente Mas assim Ele está no paredão Que a Lina quis botar nele Foi simples assim Fora da casa Porcos Herpes Fedidos Verdade mesmo Natália falou mesmo Ele é zer Boca solta Eu escutei É Muito bom A Natália começar a brigar Com uma briga com todos Ela devia ser proibida De beber nas festas A Globo não passou X.D. Pinheiro Na live que eu fiz ontem Eu disse até que a Globo Iria passar o Oscar Depois do BBB Mas não passou Só o Globoplay Exibiu o Oscar E o canal TNT Beijo Seica Bom descanso Viu? Uma hora da manhã já Gente Muito feio a Lina Falar que o Peaxi Tirou dois delas Do VIP Pra Xepa Foi desnecessário Isso também Mas além dessa treta Teve mais uma treta De pãozinho De tutu da padaria Com Scooby E.P.A. Principalmente Scooby E.P.A. O Douglas também Deu uma participada Mas foi basicamente Dele Ele se vitimizando Insistindo na tecla Que vocês viraram As costas pra mim Quando vocês deram A liderança pra Lina Vocês não pensaram em mim Aí o Scooby Virou pra ele E falou assim Cara Não Aí o P.A. Virou pra ele E falou assim Cara Eu não pensei Nem em mim Quando eu fiz isso Por que que você acha Que eu ia pensar Em você Quando eu fiz aquilo Eu não pensei em mim Não pensei em Scooby Por que que eu tenho que passar 24 horas do meu dia Pensando em você No que você precisa No que vai acontecer com você Você é Deus Pra ser o centro dos universos Deu-lhe uma tapa na cara Aí Scooby reclamou Que eu entendo Você vai ter ficado chateado Tudo bem Mas precisa passar o dia De cara amarrada Fechando a cara De nhenhenhé De mimimi Eu sei que teve lá Um arranca-rabo dos dois Dos três Mas infelizmente Daqui a pouco Vai estar todo mundo Se lambendo Se beijando O P.A. Deu A imunidade Pro pãozinho Eu acho que foi até Uma maneira Que ele falou assim Toma Não lhe devo mais nada Mas o pãozinho Vai dizer Eu te dei duas imunidades Você ainda está Me devendo uma Olha Eliane Milana Ficou furiosa Já deixou de seguir a Lina Manoela parente A Lina já queria indicar O P.A. para o Paredão Desde sempre Queria Ela só ficou Sem condição Porque ele deu A prova para ela Mas gente Que nós também saibamos Que Não precisa Fazer um jogo Diferente do seu Porque a gente Te deu a liderança E isso não teve Nada a ver Com o gol O Globo Você por favor Faça o seu jogo Do jeito que você quiser O P.A. disse Que também iria Falar com a Lina Eu não sei se ele falou Então eles deixaram A Lina muito tranquila A Lina muito Lívia Para ela fazer O jogo Que ela quisesse P.A. e Scooby Jantaram Tudo da padaria Jantaram P.A. Será que hoje Não teve os 30 segundos Para eles se defenderem Ah sim Fátima Pois é Estou eu aqui Falei Ah vou ficar tranquilo Porque vai dar tempo De eu postar O meu negocinho Na internet Enquanto isso Vai dar tempo Também do Oscar Acabar Porque faltava Só uma categoria De melhor filme Era o tempo De cada um Fazer seus discursos De 30 segundos E eu consegui ver A última Premiação Do Oscar Menino Está travando Mesmo Meu áudio Está péssimo Gente Que desgraça Tudo ruim Travou de vez Obrigado Liana Está travando Travou tudo Sai do confessionário Gente Vou tentar Sai do confessionário Ver se pode ser isso Espera aí Pronto Vamos ver se vai melhorar Se para de travar Agora Vaquinha para melhorar A internet do Jorge Gente Nem precisa Minha internet É caríssima Um inferno Vê se melhorou Alguém Vê aí Mas eu uso Esse filtro Tânia Toda sexta Todo domingo Eu uso Esse filtro Voltou Gente Conta aí Para mim Jorge Reinicia Não 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 Reiniciar Não vou Não Aqui não Está travando Não Gente Será que não é Da região De vocês É o filtro Do confessionário Eu já tirei O filtro Mas eu Mas tá Se o Cristo Esse filtro Eu uso Todo domingo E nunca Deu problema Então tá Gente Então voltei É E aí Eu estava esperando Eu falei assim Ah vai ter os 30 segundos Eu já tirei o filtro Gente Aqui não está Travando Aí ele Vou Recapitulando Então Não Vou ficar aqui mesmo Tudo bem É Recapitulando É Eu pensei assim Vai dar tempo De eu ver O prêmio de melhor filme Do Oscar Enquanto os arrombadinhos Fazem lá os discursos De 30 segundos Boa noite Sua amiga Saindo aqui Tá tudo Obrigado Meu amor Vai tal de malícia Um beijo É Com filtro Sem filtro Tá travando Não sei Jorge vai fazer malhação Eu tô gordo Né amiga Eu sei É Eu tô Eu tô precisando malhar Mas penso nisso amanhã Segunda-feira Tá bom Façamos E aí Minha surpresa Oi Jacira Beijo pra Sergipe Minha surpresa Quando Ah o programa Acaba Começa esse filme Com o Denzel Washington E não teve A caraca Da Do discurso Aí depois Eu fui ver Que Teve o discurso Sim Mas foi só No Globoplay Não foi Pra televisão Aberta Ou seja Fizeram o discurso Só pro Globoplay E deve exibir amanhã Tá igual o Chaves Falando pra Chiquinha Tirar a máscara E ela fala Que eu já tirei Diz o O zoiudo Arthur Grande ator Antes de PA Ganhar Ele Ganhar Ele tava distante Deles Depois que ganhou Ele correu Pra ficar pertinho Oportunista Só pensa nele É E ainda se faz De coitado Exatamente isso Mas mesmo assim Ele continuou Fazendo mimimi Jorge vai fazer Uma reação Coitado Gente Não Mas é verdade As pessoas tem Que falar a verdade Eu sei que eu tô Entendeu É a vida Excesso de gostosura Isso é verdade Gente Modéstia à parte Já sou um senhor 53 anos Mas faço um sucesso Viu Não quero me gabar não Edson Paredão falso Por que você acha Paredão falso Edson Heiser Nome bonito hein Edson Edson Heiser A Síria Amará Um beijo A Síria E um Abração Desculpa Esfarrapada de Lina Dizer Que não tinha Outras opções De voto Além dos doadores De liderança Doadores de liderança É ótimo Tinha sim Outras opções Ela queria mesmo Botar um deles É verdade Ah no multishow passou A Juliane falou Que no multishow passou Oi Agda Reis Minha linda Tudo bom Eu não vi Eu tava vendo Menina eu tava vendo Oscar Ao vivo na live Não dava pra ver O multishow Esse Oscar Nada vai superar A tapa Que o Will Smith Deu no Chris Rock Nada Nada Christian Bargan Jorge Eles estão tudo Se amando E comendo pão É assim mesmo É um bando De gente sem vergonha Amanhã é terça-feira Jorge Não é segunda-feira Não Malhação Malhação você faz Ainda hoje Que é segunda Mas eu tô vendo Você Ih gente Estão me deixando Tão confuso É Na verdade Que o 1h10 Já é segunda-feira Mila 1606 Beijo Pra Belém É Belém? Belém do Pará Beijo Mila Abração pra tu Minha gata Jorge Gordo Excesso Gostosura Gente Eu sei Passou no Multishow Olha tem uma confusão aqui Antônia Gabriela Tá falando que passou o Oscar Na TNT E também no Globoplay Já o A justificativa Dos três e paridades Passou só no Multishow Porque a Globo Sem explicar nada Acabou o programa Pra botar um filme E não teve no Ao Vivo Não entendi Você e o Pão Você é o Pãozinho Não o Arthur Diz a Liane Eu sou um Pãozão Amiga Jorge O que você achou da Lina Ser o Caranguejo? Ah Eu fiquei triste Hoje quem tinha que ter saído Do The Masked Singer Brasil Pra mim Aqui o filme é Rogue One Ah é? Você tá onde? Engraçado Ih não gente Eu tô louco Eu tô na TNT Aí na TNT Tá passando filme De Zé Washington Aí na Globo É Rogue One mesmo Você tá com a pele boa É amiga Mas a pele é filtro Eu vou até tirar o filtro Pra vocês verem Que eu tô meio caidinho Ó Pera aí Ó Tirei o filtro Aí o filtro já dá pra ver Que a pessoa tem mais marquinha aqui Tá precisando dar uma levantada aqui Pegar esta pele E puxar pra cá Assim Acho que fica bom assim Levantar um pouco aqui assim Abrir mais o olho Eu tô precisando ficar assim Ó Ah vai ficar ótimo Certeza que a abacaxi É Cláudia Raia É E a leoa É a chayene Curica Diz oiudo Já estou com câimbra Tanto apertar o coração Ah amiga Já tá bom Relaxa Tá bom de coração Deixa eu botar meu filtro Coitado do Walter Você é safado No bom sentido Diz Sirlei Sirlei Um dia eu sento com você Pra conversar Sobre aqui em casa Tá Não dormir ainda Domingo Ah pois é O meu problema é assim Enquanto eu não durmo Pra mim é sempre ontem Entendeu Eu posso ir dormir Às 5 da manhã Que eu tô dormindo ontem Obrigado Ayla Púrpura Um beijão A Agda Reis falou Por que o tapa na cara Perdi o show Alguém me explica Menina Você perdeu Teve o Oscar hoje O Chris Rock Tava fazendo piadinhas Piadinhas Enquanto apresentava o prêmio E nisso Ele foi debochado A cabeça raspada Da Jada Pinkett Smith Que é a mulher Do Will Smith O Will Smith Se levantou Na maior elegância Fechou o botão Chegou lá E fez assim Ó Escatapraft Na cara do Chris Rock Chris Rock Ficou com cara De Arthur Quando descobre Que Os três amigos dele Deram a liderança Pra Lina Na hora Eu achei que foi Uma pegadinha Tanto que eu nem Comentei no Twitter Que eu tava acompanhando O Oscar Minuto a minuto Uma menina do Twitter Falou assim Jorge isso que eu vi Foi verdade Foi um tapa na cara Eu falei Ah gente Eu acho que é pegadinha E eu estava achando Que era pegadinha Até o Will Smith Ganhou o Oscar De melhor filme Por King Richard Criando campeãs E ele começou a chorar 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 E pedindo desculpa Pelo que aprontou Na festa Pedindo desculpa Principalmente A Academia de Artes E Ciências De Hollywood Aí eu constatei Que não foi pegadinha Olha Olha Fiquei triste Olha Fiquei triste com a saída Da Ewing Weirley Hoje quem foi A pior apresentação Foi o Abacaxi O Abacaxi Devia ter saído Do The Masked Singer Brasil Eu gostei muito Do elenco da dança dos famosos Eu não sei se eu lembro todos Mas eu gostei de Jojo De Gil Gostei de Xande Do Revelação Da Vitória Estrada Da GK Da Ana Furtado Da 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 Jessica Ellen Que eu adoro Gostei Do Douglas Souza Estão faltando dois Quem que falta gente Do Douglas Souza Quais são os dois que estão faltando? O Zoyú Estou obcecado O Zayane Curica Estou obcecado Gente Quem que está faltando? Não faça Uma harmonização facial não Queria fazer a plástica mesmo Uma plástica assim Preencher cabelo aqui Esticar a cara toda De ficar assim Igual as Assoares Tirar cada gordura Quando eu chegar aqui Vocês vão achar Não vai saber nem quem é Jorge Mestre não Você está ótimo Senão vai ficar parecendo Aquela mulher da praça É nossa Obrigado Maria José Meu amor O Dragão O Thiago Fragoso Eu acho sim Que o Dragão É o Thiago Fragoso também É Elaine Pedro E eu estou começando A achar Alexandra Linda Que a Lesha E o MC Guimê Podem ser realmente O Lampião e Maria Bonita O que me empaca É que na primeira apresentação deles Uma das pistas Foi a seguinte Que os dois Participantes juntos Tinham 50 novelas No currículo Aí eu falei Gente Então não pode ser Lesha e Guimê E eles são casados Na vida real Então assim Quem que é casado Na vida real Que pode ter 50 novelas No currículo Jorge O Paulo Gustavo E o Paulo José Apareceram No Em Memória Do Oscar Foi demais Diz o Luiz Valdez Lucas Não aproveitou Os 30 segundos dele Não igual a Laís Na semana passada Ele falou pouco Eu não vi Vou ter que ver depois Negralia é o pavão Também acho Negralia é o pavão E a Pete é alguém E a Pete é alguém E aí eu acho Que o Chai Suede É Ah Zezé Polessa Obrigado Zezé Polessa Vitão Isso Zezé Polessa Vitão E tem o Thierry também Ou eu estou confuso Zezé Polessa Sérgio Quem é Sérgio Thierry Ah é isso Quem é Sérgio Quem é Sérgio Gente O que me amei mais Foi o Thierry As pessoas amam o Thierry Né Acho tão curioso isso Muito curioso Vitão e Thierry 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 Vitão ainda faz sucesso Mano ele já fez sucesso Qual é a música Que Vitão canta gente Quem é Sérgio Gente Por Deus Quem é Sérgio Obrigado Jacira Quem é Sérgio Danças famosas Não combina com Hulk Só me lembro do Faustão É Gil do Vigor Eu falei Mas a Jéssica Ela está em tudo No Demesk Na GNT Na dança O Douglas Souza Do vôlei Eu falei também Oi Naraline Santos Meu amor Tudo bom Vitão e Thierry Faltou o Thierry Jorge Falar em GK Que bexiga foi aquela Na boca dela Uma beira Menina Eu sabia que quando eu vi Eu estava na verdade Eu dormi Eu perdi O meu destilho Da viradouro Porque eu fiquei vendo Demesk Aí começou o Luciano Huck Eu dormi Acordei Estava No finalzinho Do Hulk E aí Estava GK Eu fiquei Foi dormir Eu fiquei Eu estou a cara Do Rony Cossegas Mas posso falar uma coisa Luiz Valdez É depreciativo Mais para você Do que para mim Para a pessoa Saber quem é Rony Cossegas Tem que ter No mínimo 212 anos Tá Chupa Ah mas eu sei Quem é Rony Cossegas Também Vou rever Fica pior Para você Luiz Valdez Que eu nem sei Quem é Rony Cossegas Pronto O Gil vai dançar também Eu acho que o Gil Vai ser o primeiro A ser eliminado Desculpa Eu acho É eu acho assim Sérgio Menê Ah tem Sérgio Menê Menezes Ah Sérgio Menezes Tem É verdade O Thierry é um cantor Não gente Eu sei quem é o Thierry Eu só acho curioso Ele é muito famoso Ainda Bahia Conheço o Luan Não Ele é muito famoso Ainda Bahia É porque a única música Que eu conheço dele É aquela Rita Que eu acho um horror Eu até hoje Eu não consigo entender Como é que aquela música Horrorosa Sem graça Absurda É Fez tanto sucesso E eu só conheço ela Eu não conheço mais nada Obrigado Naraline Eu adoro a Alessandra Maestrine Você acha que é a Alessandra Maestrine? Será? Mas será? A Alessandra Maestrine Tem uma voz muito poderosa O ator que levou o tapa na cara Fez uma brincadeira de mau gosto Com a esposa William Smith Da careca dela E ela tem uma doença autoimune Sim Ela tem uma doença chamada Alopecia Foi exatamente isso Eu falei sobre isso Nisso da live Gente Oi Glória Souza Glória Souza Adorei seu nick Glória Souza É Por que vocês estão rindo? Jorge é gato Valdez Não Valdez Me ama muito O abacaxia Cláudia Tenho certeza Diz oiudo Você parece um pouco Com o apresentador E repórter Hugo Esteves Vou anotar Não sei quem é Deixa eu anotar aqui Hugo Esteves Se eu ver que foi alguém Igual o velho da lama Eu só vou ficar com tanto ódio Você é lindo demais Nada a ver com Rony Cócegas Diz Andréia Siqueira Sérgio Gizé Arthur Curioso porque é chato Diz Nadaline Santos Até namorar a Gabi Martins Não tinha entrado Nenhuma polêmica Mas aí sai De Santa E o Gui Napolitano E agora eu te rio Ela sai de Santa Ele é muito famoso Na Bahia É mesmo? Ah, entendi Continua falando Que tu achou Da boca da mulher É assim Aí eu tava olhando A GK Eu jurava pra mim Que era A Nayara Azevedo Eu ia pro Twitter Detonar Eu não tô acreditando Que o Globo já botou O Bolinho já botou A Nayara Azevedo Na dança dos famosos Porque eu achei ela Com uma cara Tão esquisita Tão desesperada Que aí Eu fiquei com preguiça Não botei Aí depois eu fiquei Deu um close Eu falei assim Gente, tirando esse filtro Que a garota botou Aí no programa É a GK Tá muito esquisita Eu não sei que as pessoas Querem botar Eu quero tirar Excesso de pele Excesso de gordura As pessoas querem botar Uma coisa horrível A mesma doença Lucas Penteado De Zaccari Festas Pedro Medeiros Terri tem bastante músicas Que estão famosas Na voz de outras pessoas E tem também Com bastantes artistas Como Ferrugem Entre outros Não, gente Mas eu tenho que admitir Também Pedro Medeiros Que eu não sou Exatamente Uma referência em música Por exemplo Eu não ouço rádio É... O Xande de Pilares Né, Vanessa? Eu não ouço rádio Eu ouço muitas músicas Que eu gosto No... No Spotify Ou no Deezer Ou as que eu baixo Então eu não sou De ouvir música Então as músicas Mais novas Que eu conheço São aquelas Que eu ouço No TikTok Naquelas lancinhas Medonhas Entendeu? Então assim Eu não sou muito padrão Quando eu tinha Aquele programa Detestava Da Tarde da Globo Aquela coisa horrível Só toca top Pop top Só toca top Sei lá Só toca top As pessoas cantavam Todas as músicas E um bando de gente Que eu nunca tinha ouvido falar Cantavam todas as músicas Ficava passado Ele já fez música Com a Saudosa Maria Lamento Gente, mas isso não é Muita vantagem, né? Porque hoje em dia Todo mundo faz fit Com todo mundo A moda é fit Então Esqueci do Xande de Pilares? Então Vamos rememorar Ó São quantos, hein? Vocês sabem? A música do Thierry Não é crítica a você A música do Thierry Não é crítica a você Diz Dora Ló Buguei, Dora Mas por que o Thierry Ia fazer uma crítica A mim na música? Vem, Gal Estrela Me explica Essa hora eu fico Meio assim Por que o Thierry Ia fazer uma crítica A mim na música, gente? Ai, gente, vocês me deixam Tão confusa Essa hora da madrugada Acho o batom A Luísa Sonsa Também estava um exagero Acho que é batom Será? Então batom Não usem, meninas Mas esse batom, por favor Marimbondo Mordeu ela, parece Oi, Jorge Parece com o William Bonner Você parece de William Bonner E o Antônio Bandeiras Melhorou Também achei que era Nayara Ai, foi Graças a Deus Nayara tem bafo de cocô Será que a Ana Furtado Tá substituindo alguém? Pode ser Gente, se a Ana Furtado Que apesar de eu adorar ela For tão boa dançarina Como ela foi rainha de bateria Só Jesus na causa Tá certo Se ouvir rádio Vai ouvir cada horror Pois é, gente No rádio só tem Sofrência E sacode a raba E raba Eduardo, a gente estava falando De muitas coisas A gente estava falando De Oscar De Will Smith Dando tapa na cara Do outro De formação De paredão E agora a gente está Jogando com essa fora Enquanto a live não acaba Essa é a live Que a gente fala de tudo Por isso que futuramente Após o BBB Essa live chamará Junto e misturado Pra gente poder falar de tudo A GQ Ela faz tanta plástica Um dia ela mostrou A identidade dela Não parece nada Com ela agora, gente Seis mulheres Seis homens Então vamos lá, gente Fazer uma retrospectiva Então você não assistia MTV Não, menina Na época que existia MTV Eu assistia Eu era daquela época Menina, eu sou de uma época Em que eu ouvia a música No rádio Pegava o meu gravador A fita cassete E gravava a música Eu botava o rádio O gravador do lado do rádio E gravava a música do rádio Era assim Eu sou dessa época Pera, eu acho que agora Vem um elogio Deixa eu ver Tá André Siqueira diz Sua boca é demais Com esse cabelo grisalho Você é muito lindo Adoro sua boca Deve ser uma loucura Essa boca Amiga Sou obrigado a afirmar Que só tenho elogios Naralina diz Quando será que vamos ter cantores Como o Fábio Júnior Que marcaram uma geração Nunca mais Coisa mais difícil do mundo É ter cantora Tem que ter sacudidora de raba Gente A Lecha Onde que a Lecha foi Que cantou com outra pessoa Ah no Caldeirão A Lecha apareceu no Caldeirão E cantou com o Daniel Foi no Daniel Foi no Caldeirão E cantou com o Daniel Foi Gente A Lecha Canta muito Lecha Se um dia eu falei Que você não cantava Acabou A Lecha Canta muito Que voz linda E nas músicas Que ela canta A gente não sabe Se ela tem Tem voz Ele canta Essa música A música Ele não faz crítica A você Ah não conheço Desculpa Talvez se alguém cantar Eu lembro Acho que 14 Meu marido tinha comentado Que fotografou 14 participantes Ah Alexandra Um beijo Será que são 14 Eu não vou fazer retrospectiva não Gente Porque tá tarde Eu não vou conseguir lembrar de todo mundo Já ouviram aquela expressão Beijo de moela Não acaba Não acaba Não acaba Amiga Tem que acabar 1h26 da manhã Infelizmente Tem que voltar para a live Porque os comentários não sobem Tá subindo amiga Jorge assistiu a MTV Raiz Eu sou Raiz Junto e misturado Amor Gostou amiga Que bom Jorge Você terá que fazer live Powercump Não vou Não vou fazer live Powercump ou não Posso até comentar Algumas cores Eu tenho as minhas fitas Cacete Érica amiga Não se entrega Todo mundo acha que tem 17 anos Eu não vou fazer lá Não vou gente Não dá Eu sei que tem um monte de gente escrota lá Mas eu não vou não O título lá Deve ser Na cama com o Jorge É Gostei também Jorge sensualizando na live Alguém quer beijar esta boca? Manda um pix Olha gente O velho bancando a puta gente Obrigado Naraline Pessoa depois de velho fica safada Se o pessoal soubesse que a boca do Jorge Faz Zé Davi Você fala uma coisa dessa Zé Davi As pessoas vão maldar Zé Davi Explica que eu praticamente Peguei no colo Como um bebê Zé Davi Você acabou de entregar Uma coisa que nem aconteceu Zé Davi Meu filho Ah agora vai todo mundo achar Que eu e Zé Davi Tem um caju Zé Davi mora lá Onde você mora mesmo? Zé Davi É Ubatuba? Não é É Brotas? Não Onde é? Franciele Ribeiro Ai pulou Franciele pulou Gente Fiquei chocado com a Alexa Cantando com o Daniel Depois que você falou Que Maria Bonita e Lampião Tinha só novelas No currículo Eu acho que o Sérgio De Zé e Bianca Sim Matheus Martoni Pode ser Verdade Jorge vão pra tua casa Fazer a festa do espelhado Não gente Vai ter A pool party Com o Jorge Brasil Vai ter as Jorgetes Temos várias Jorgetes aqui Zé Davi Michelle está sendo chata Ele me dá liberdade Pra brigar Somos Amigos Não briguem Zé Davi é um amor Michelle também Briguem Não meus amores Eu quero Vem Andréia Aguida Reis também Eu também tenho fita cassete Tenho fita do meu aniversário Quando criança Que eu fiz Do Cavaleiro do Zodíaco Ah Que fofo Mateus Você deve ter sido Uma criança muito bonitinha Você era gordinho Ou era magrinho Porque eu era bem gordinho Eu tinha umas bocheiras Eu era lourinho E com umas bocheiras Que vinha aqui O pãozinho da padaria Já está todo feliz Com os meninos Interagindo Rindo Brincando Se salvou do paredão E colocou o amigo Diz a Silvânia É isso gente O mundo O sol O tutu da padaria É um sol Ele acha que tudo Tem que girar em torno dele Então se ninguém Girou em torno dele Ele fica de bico Com aquela cara pesada A partir do momento Que a situação dele melhorou Aí ele fica bem Eu também quero beijar Nem se for Pyong Lee E a Sam E o Jorge Ver o Power Cup Eu não vejo gente Me recuso Depois que aqueles Dois desaplaudidos Aquelas duas criaturas Decréptas Que nunca foram Power Um minuto Na vida deles Ganharam o Power Cup Eu me recuso Eu posso Sei de nada Zé Davi Pois é né Ainda vão me chamar De pedófilo Você já viu a letra Da nova música Da Ludmilla Não reparei Não dá pra reparar da letra Tem uma música Da Pedro Sampaio Que é maravilhosa No chão novinha 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 Aí você espera No chão novinha No chão novinha No chão novinha Depois de 4 minutos 10 segundos Você descobre Que só tem no chão novinha Você parece o tio Do meu esposo Cabelos grisalhos Assim Coroa bonito É Liane Me dá o whatsapp dele O instagram dele Depois tal que há Jorge usa corega Viu Uso corega No teu rabo Luiz Valdez Seu cretino Tenha não Gente Walter é o maior gato Walter é o rei da minha vida É o plenitude Quero live do power Ah Naraline Não vou fazer Vou fazer o seguinte Obrigado Meio Mel Vocês assistem Powercamp Me conta E eu comento Tá Por favor Gente 59 minutos Preciso ir embora Preciso dormir O sensor de Eu era magro Quando criança E lourinho Mostra A foto Matheus Martoni É você fofinho Gente É isso É isso Vamos lá Por favor No meu site www.masnovela.com.br Pelo amor de Deus Eu não vi o show de Juliette Eu não vi Mas todo mundo falou Que foi incrível www.masnovela.com.br Pelo amor de Cristo Vamos lá Porque o dinheiro Que vai entrar dia 13 Agora Não dá nem pra pagar os boletos Vou ficar negativo Ai que uma desgraça Vamos lá mexer no meu site Por favor Por Cristo No Youtube No Youtube também Mete um dedinho lá Porque eu tô passando vergonha E quando acabar a live Vão lá Curte e faz o comentário Alexandra Abraão Obrigado Um beijão Meu amor Gente Boa semana pra todos Amo vocês Amanhã a gente se encontra Às 18 horas Na live Com o Malu Rodrigues E o Gabriel Staufer Beijão Tchau Natabka Tchau Tchau E atual Tchau